E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns acontecimentos que aconteceram devido a chuva que teve ontem, por volta das 5 horas, já até escurecendo. E quando eu cheguei hoje, vencedo aqui no criatório, a granja tinha alagado de água e acabou que matou alguns pintos, mas graças a Deus ainda consegui, porque alguns outros escapassem. Mas é coisas que acontecem, né? Fica em cria. Então eu vou mostrar pra vocês. E fiquem no vídeo. E desde já, se você ainda não for inscrito, por favor, peço que se inscreva, deixe o joinha e ative o sininho para não perder nenhuma recomendação do YouTube, tá ok? Assim que eu postar no YouTube, vai lá e te diz que eu tô com um vídeo novo no canal. Vamos pro vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, antes de mostrar lá o acontecimento, os pais e as mães dos pintinhos que vieram a morrer. Mas também tem dois marraquinhos de pão pouca que eu consegui, né? Chegar a tempo ainda. De ver eles meio frio e botar pra se aquecer. Tem dois marraquinhos de pão pouca e desses daí, viu? Vou mostrar lá pra vocês, vocês vão ver eles. A galinha era essa cinza. O único que aquele galo e essas duas galinhas. De pé de perna. Era selecionada aí que eu tinha selecionado pra tirar somente pé de perna. Aí depois eu botei essas outras galinhas aí que não tem pena no pé, mas que é uma raça aí que eu quero fazer uma mistura, né? Felizada com pé de perna, que é uma raça bem graúda já. Aquela dali é preta, que é barbuda. Que é uma raça de galinha grande. Aí vai sair aí umas qualidades de pintinho boas, né? Então, pessoal, vamos lá pra mostrar pra vocês o que aconteceu aí com os pintinhos após a chuva. Vou mostrar pra vocês. Quando eu entrei aqui dentro, eu olhei pro chão, que vi isso aqui tudo alagado, cheio de água. Que eu vi esse tanto de pintinho morto. Eu disse, isso só pode ter sido um sonho. Mas, graças a Deus, eu ainda consegui, ó. Que esses aqui escapassem. Tavam tudo junto. Aí essa lâmpada tava acesa também pra esquentar eles. Graças a Deus que ficaram esses. Os marrequinhos também estão bem aí. Estão todos bem. Já se recuperaram. Até os marrequinhos andam indo no meio. E era filhote de Brahma, pessoal. Esses pintinhos que morreram. E três guiné dos brancos. Era tudo de Brahma aqui, é. Era desses do pé de pena. O povo chama aí. Brahma. Os marrequinhos. Graças a Deus, escaparam de Pompom. Tem dois. Tinha um ovo ali chocando na galinha. E conseguiu sair. Graças a Deus. Muito bom, né? Até a lâmpada pra pouco... O pedaço tá por ali. Mas ainda ela tá funcionando. Dá pra esquentar do mesmo jeito. Até os pombinhos, pessoal. Que tava ali, que eu te mostrei no último vídeo. Andou morrendo também. Porque lá... Alagou tudo de água. Aí eu botei eles aqui. Mas tão bem, graças a Deus. Os outros pintinhos também tão ali. Pra vocês verem que... Esses tão bons, né? O problema mesmo foi os pequenininhos. Que tava bem novinho ainda. A frieza matou eles. Mesmo com a lâmpada no quente. Aquecendo eles. Ainda eles se molharam, né? Que a chuva encheu. Foi devido, pessoal... A... Essa correteza aqui. As galinhas jogam muito bagaça. Entupiu. Até uma dica boa pra vocês aí. Que devido a essa chuva que tá tendo aí. Desentupa aí as... As valetes, né? As regueiras. Aí eu já desentupi. Graças a Deus, né? Porque... Nós vamos ver aí... Bastante chuva daqui pra frente aí de trovoada. E pra não acontecer mais isso, né? De água ficar empoçada. Água empoçou. Encheu isso aqui. Entrou lá pra dentro. E acabou... Acontecendo o que matou aí, né? Filhosão tá aqui. Todo pomposo. Quem gosta de dia de chuva é os gansos, viu? Quanto mais chuva vai pra eles, eles gostam. Aí gosta. Pessoal, aí fica um alerta, né? Filhos se armando pra chover. Verifique se não tem nenhuma regueira entupida. Algum córrego por onde as águas passam, entendeu? Pra desentupir. Pra evitar prejuízo na criação, né? Porque isso é chato pra gente que cria. A gente quer ver os bens dos animais, né? Dos nossos bichinhos. E acontecer isso. Porque minha felicidade é quando eu chegar, ver tudo assim, ó. Pastando, aí comendo. Entendeu? E a pessoa chegar e ver uma fatalidade daquela. Não é bom não, viu? A pessoa rir assim é pra não chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.